Calma, calma, eu vou fazer as perfe... Ah não, Nilton tem. Tá, espera, espera. Baga, Nilton, baga. Fala aí, tá querendo uma faca no seu inventário? Se sua resposta foi sim, está rolando um sorteio dessa GUT de Águas Claras para você, em parceria com o Sesso Golnet. Para participar é bem simples e fácil. Basta entrar no Sesso Golnet e ir em recarga de saldo, utilizar meu código novo ARTES3, e além de você receber seus 25% de bônus, com o meu código você vai poder participar dos sorteios todos os meses. Após feito isso, é só entrar no link da descrição do formulário e seguir os 4 passos lá. Boa sorte, camarada. Playstore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora playstore.com Vai aparecer embaixo, vindo assim. Ai, mas na mão, meu amigo. Meu Deus, que? Basta jogar um foguete ali, vem carro. Tá no carro. O que é isso? Olha, tá o 6B1, eu acho. Tem, tem. Tem aí, tem aí. Tem nada aqui, não tem nada. Caverna, caverna. Caverna. Tem, perigo, vrg. C4 é minha, véi. Vou abrir aqui pra matar dois. É, DHS eu não quero ainda. Tá de brincadeira. Nossa, eu peguei 4 com a casa do cara. Eita, caralho. E aí? Pula, 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 pula. Deixa os caras te pegar, não. Marotados. Marotados. Aí eu caminhei com os caras já. Cê é louco, mano. Quem era melhor? Entre Napa e Viadinho. O Viadinho deixou claro. Ó, 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 ó. Nossa senhora, velho. Forte, né, mano? Nossa senhora. 13x13, tudo igual. Pichado, ó. Pichado. Meu amigo, mano. Meu amigo. Ó, a Bison, Viadinho, tá muito forte, velho. Nossa, velho. Vai, 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 vai. Não tem nada aqui. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Exportou a bomba, avisa, velho. Tô cravado o bunker aqui, fica de boa. Olha a minha. Me respeita, moleque. É, mano. Olha lá, tá vendo? É isso, mano. Olha lá em cima. É isso. Ai. Nossa. Ai. Matou ele. É o último. Nossa. Nossa. Beleza. Vamos estrolhar. Tchau. Passou dois, passou dois, três. Matei, né, mano? Toma, se é que eu bati. Passou dois, passou dois. Caixa branca, come aí. Ai, não subindo. Boa, né? Boa. Fica abutado, mano. Tá, CT. Baixa, 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 baixa. Padrinho, você é muito bom, Nicolau. Muito obrigado, muito obrigado. Que o pai tá louco. Eu não rodei bolts, velho. Vou arriscar. Caverna, 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 caverna. Peguei um caverna. Tem mais. Entrando. Com a B. Peguei mais um caverna. C4, C4. Pulou a cabeça, pulou a cabeça. Você tá jogando linda. Parece que eu fiz a base. É. Joguei. Enxou, Marcelo, Furi. Marcelo. E o céu não tá aqui? Ah, o que o monstro tá jogando com a gente de novo, velho? Ele levou o monstro de novo, cara, jogando contra a gente. Eu tomo de novo. O monstro de scout, velho. Fala, carcerado. Queria te agradecer pelos momentos maravilhosos que você funciona a todos nós. Você é um muito querido, um ser maravilhoso e um excelente jogador. Se der uma risadinha, vai ter que dar uma bundinha e brincadeira. Vamos você, sucesso. Ai, me jones. B. Nossa, cara. Tô brincando, bunny não. Bunny não, bunny não. Tá tudo mech. Safe agora. Ele pode vir Nip. Ele me vê daqui. NÃO! Bom, man. Aonde, Nip? Bom, bom, ele bom. Aí. Não, não. Calma, calma. Eu vou fazer as perfe... Ah, não. Nilton tem. Tá, espera, espera. Baga, Nilton. Baga. Escuro um, escuro. Escuro, escuro. E, take que é isso. Tego, pego, pego. Tego. Assina meu mouse e pede, GPL Assina, cara Vai conseguir no terceiro Será? Mas cai agora Dois jogadores bem meados O Frost entrou ali de patinete Do jeito que entrou, caiu, hein? Só o Brave Contra o 2 agora Vamos ver Tem que tomar cuidado com essas alps aí Fez barulho Nossa, que round do Brave, hein? Salvou Caralho, dozinho Escolhosa Jungle, jungle Ai, Snow V Ah, não, velho Nt, velho Nt, cara Tem, ta feminina E aí E aí E aí E aí E aí e aí Ah, tô bolado, Gal, tem que deixar forte, põe um 6-pack aí sem camisa, que regato é sem camisa, padrinho. Fala pra ele lá, Gal, é sem camisa, shapeado. Peguei meio. Peguei MF. Sai, Clutch, eu tô jogando, filho. Tô jogando, filho. Ai, o cara rouba ainda a minha coxa, velho. Você tá matando, mano, pô. Você tá matando. Você quer ligar, amigo. Entrou no B1, tá meio escondido. Não abre aqui. O cara entrou B, velho. Vão, mãe, tira ele aqui, mãe, por favor, rápido. Chama ele, chama ele. Vão, mãe, tira ele aqui, 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 mãe, t